A indústria argentina já teve a indústria de defesa mais pujante do continente, né? Já teve a melhor força aérea do continente era o argentino. O argentino fabricava jato, gente, nos anos 50. Eles fabricaram jatos nos anos 1950, pessoal. Era uma puta do avanço. Puta de uma força aérea avançada. Acabaram com aquilo. Acabaram com aquilo. Não, não é que depois da chuva ninguém avança. Vai ficar complicado, né? Avançar com a chuva vai ficar complicado. Os caras até podem fazer. Eu não duvido de nada disso. Mas é muito difícil, Clodoaldo. É muito mais lento. Você está mais sujeito a emboscada. Tudo o que você pode pensar. A estrutura de túneis utilizar. Não, não tem nada a ver. É outra coisa, gente. Outro povo, outra visão de mundo. Outro tipo de guerra, outra visão do mundo. Você não pode pedir do ucraniano o que o vietnamita fazia. Eles tinham outra visão da coisa. As guerras do Vietnã tem mais de 800 anos, cara. Aquilo que os americanos... O que o Vietcong fez em 67, o príncipe Vandronga já tinha feito em 1100 e pouco quando os mongóis invadiram. O país tem história disso, né? Fulvio Jorge da Silva. Um abração para o C. Fulvio. É, não é nem só que é outro tipo de subsolo, Fado. É o problema também de outro povo, né? É outro povo, outra visão da coisa. Eles já tinham lutado contra os mongóis do Kublai Khan no século XII. Se os americanos tivessem estudado a história dos vietnamitas, eles iam perceber isso. Mas eles não estudam. Os americanos não estudam, né? Não lêem nada. Nada de nada. E deu no que deu, né, velho? Deu no que deu, né? Quem não estuda história, gente... Se você quer entender os movimentos militares, você tem que estudar a história. Os caras não estudam. Essa que é a verdade. Se o americano tivesse estudado a história do Vietnã, ele não teria se metido ali. Se esses âncoros aí da televisão que vinham falando bobagem, tivessem estudado a história da Rússia, não teriam errado tanto. Erraram pra caramba, porque não conhecem... Porque tudo que eu falei pra vocês... Cuidado com o aprendizado do russo. O russo faz guerra naquela região há 400 anos. E bababá. Tudo que eu falei tá acontecendo, cara.